Aqui ó, o Bolsonaro veio aqui no Rio de Janeiro, olha como é que ficou a passarela aí, ó Olha os carros buzinando Olha os carros buzinando Esquentou meu celular Obrigado Olha lá, o Bolsonaro vem e faz isso aqui acontecer, ó Olha a passarela Obrigado, obrigado Olha lá, o maior Fora Lula já visto na história do Brasil Ladrão, seu lugar é na prisão Aí, ó, viu? Mas até aqui enfim eu vejo esse moço Você tá me vendo agora Oi, e todo mundo aqui conhece o Francisco, é? E todo mundo conhece o Francisco, é? Mais outro aqui, ó Viu aí, tá filmando agora Obrigado, hein? O sol daqui é quente demais, né? Que bom que você chegou É isso aqui, o carinho, né? Aí deu certo agora, ó É isso aqui, o carinho do velho Chico O que é esse chapéu? Ah, parece que era a pele, ó Ajeita a bandeira, ajeita a bandeira A bandeira está desaceitada, não pode Opa! Opa! Ajeita a bandeira do chão 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 É, tá quente demais Esquentou Pode finalizar Olha lá, ó, o que tá bonito lá, ó Cl particularly do chão 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 ? Vai para a minha casa Desculpa Eu só estamos aqui Melhores no chão do chão do chão do chão do chão Obrigado.